A Rural Mac, há mais de 15 anos de mercado, vem produzindo equipamentos de excelência para atender para o produtor rural, atender cafeterias, confeitarias e a pessoa que quer começar um novo negócio. Produzimos torradores de café para cafés especiais, cafés tradicionais. Produzimos também equipamentos para atender diretamente o homem do campo. A Rural Mac está presente nas principais feiras do setor de equipamentos, levando ao conhecimento público nossos equipamentos de torra de excelência. Estamos expandindo nossos mercados. Já estamos presentes na Europa, na África e agora na América Latina. Para você que quer começar um novo negócio ou adquirir um novo torrador, a Rural Mac tem esses equipamentos de excelência para te atender. Para mais informações, acesse o nosso site. Música 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 Música